Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Mods e hoje estou com esse Civic 2023, galera! O novo Civic, mano! Lançamento! Na hora que eu vi esse carro aqui, lá na página do GTA V Mods, eu já falei Mano, eu quero fazer um vídeo com esse Civic 2023, olha isso aqui galera! New Civic, olha essa roda, mano! E o carro já está rebaixado, a única coisa que eu vou fazer mesmo, a gente vai na Nolo Santos e dá uma mexida no motor para deixar esse carro um pouco mais potente, porque esteticamente, olha isso aqui galera, o carro está muito lindo! Vambora! E lembrando, tá? Hoje a gente vai fazer um assalto ao banco, mas a gente não vai fazer um assalto ao banco sozinho A gente vai fazer com membros da gangue dos families, chegando aqui eu vou recrutar uns membros para a gente poder fazer o assalto ao banco, fechou? Só que primeiro vamos lá na Nolo Santos Customs para a gente modificar esse carro Olha o interior galera! Meu Deus do céu! Que carro bem feito, mano! Você está maluco! Olha isso aqui galera! Que nave-zeira, mano! Nossa, a roda ficou muito bonita! Vamos saindo aqui então... Ó, está raspando tudo, mano! Qualquer coisinha pega, hein? Está meio rebaixado Vambora! E lembrando, né? Se você não deixou o like, já deixa o like aí, que ajuda demais E também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Vamos que vamos! Mano, não é por nada não, mas para mim esse Civic aqui tem que ser pretão, galera! Nossa Senhora! Eu já vi um Civic desse, esse New Civic, preto, mano! O carro está lindo, lindo, lindo! Nossa Senhora! Que delicinha que está esse carro para dirigir! Ei, não! A gente não pode esquecer de colocar pneu à prova de balas, né? Para a fuga ser com sucesso aqui na polícia! Eita, eita! Atravessando a rua! Pode atravessar, madame! Vambora! Ai, 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 ai! Estou achando o carro um pouco lento, galera! Tinha que estar mais rápido, hein? Custando chegar nos 150 km por hora! Por isso que a gente vai dar uma mexida aqui no motor dele, beleza? É, esse carro deve chegar aí na casa dos 250, mano! Tunado, né? Ele original deve custar chegar nos 200, mas... Mano, o carro está muito bonito, galera! Muito bonito mesmo! Beleza! Vamos modificar ele aqui, né? Olha! Calclose do carro, mano! Lindo demais! Beleza, galera! Consertar o veículo! Blindagem, 100%! Freio de corrida! Motor! Aqui é o chassi, né? Deixa aí que o chassi parece que é o chassi do carro! Melhoria nível 4! Buzina não! As luzes! Pode colocar chinão! Plaquinha! O carro está sem placa! Pintura, galera! Metálico! Nossa! Que pecado, mano! Galera! Ficou muito bonito! Eu estava pensando em colocar esse aço mais negro, né? Tipo um cinza escuro! Mas não, mano! Nossa! Combinou demais, galera! O pretão! Nossa! Olha o vermelho, galera! Nossa, mano! Olha isso aqui, rapaz! Minha dúvida, viu, galera? Vermelho ou pretão, mano? O vermelho está mais... Nossa, mano! O vermelho está muito bonito, galera! Vou de vermelho! O preto vai ter que esperar, mano! Nossa! Deu um real... Realçou o carro! Suspensão de competição! Transição de corrida! Turbo! Tipo de roda! Não vou mexer na roda, tá? Só o pneu mesmo, pneu à prova de balas, janelas, lança um esse filme aí escurão! Galera, deixa eu dar uma olhada aqui no azul, porque no TikTok tem um Civic desse azul aqui, que ele é bem famosinho! Deixa eu ver como é que fica aqui ele azul, galera! Mas eu vou deixar vermelho! Mas eu só quero ver como que fica azul! É um azul mais escuro, não é esse azul! Ah, eu acho que é esse aqui, ó! Olha o Civic aí, mano! É, azul também ficou bonito, mas o vermelho... Vermelho... E eu coloquei o vermelho diferenciado, né? Nossa, ficou... Eu gostei ele dessa cor aqui, viu? Eita, nós! Olha o Ronca agora! Tá turbo, galera! Tá turbo! Meu Deus do céu! A esticada agora! Agora pega 300 por hora, hein? Olha isso, mano! Ih, já tá ficando vermelho ali! Nossa! Tá mais espertinho o carro! Chega nos 200 por hora muito rápido! Muito bonito, viu, galera? Aqui ficou! O que a gente vai fazer? Agora a gente vai se preparar ali pra fazer o assalto ao banco! Vamos convocar a gangue ali dos families! Vamos recrutar uns 4 membros ali pra gente poder fazer esse assalto e depois dar fuga na polícia! Fazer a bagunça, né? Aqui em Los Santos de Civic 2023! Vamos que vamos! Estamos chegando aqui na quebrada já da gangue dos families! Tá aí espetacular o carro, galera! Espetacular, espetacular, viu? Chegando aqui já na quebrada, olha os caras aqui, ó! Vamos convocar eles, hein? Vamos encostar aqui, ó! Mano, encostar bem bonitinho, hein? Olha! Ave Maria! Olha isso aqui! Bonito demais! Bora, galera! Recrutar os caras aqui! Galera, recrutei uns parceiros aqui já! Bora, bora, bora! Só pra todo mundo aí! Geral entrando no Civic, galera! Meu Deus do céu! Carro ligado! Entra aí! Convoquei a gangue dos families, hein? Vamos que vamos! Entra todo mundo! Bora, galera! Já vamos selecionar aqui a agência, né? Que a gente vai fazer esse assalto! Tem uma bem no centro de Los Santos! A gente vai fazer o assalto nela mesmo! É mais próximo aqui da nossa localização! Vambora! Nossa Senhora! Mano, o Civic não tá nervoso, viu, galera? Mano, não tá funcionando... Ah, já tá funcionando ali o meu velocímetro! Eu quero acompanhar a velocidade do Civicão, mano! Pra pegar 200 por hora, galera, tá muito rápido, mano! Muito rápido mesmo! Olha a esticada! 100 por hora! 150! Ih! Pega 200! Nossa Senhora! Tem que segurar o carro! Meu Deus do céu, galera! Só o clima aqui, né? Que tá meio... Tá com neblina, né? Muita neblina aqui em Los Santos, mas a gente vai fazer um assalto assim mesmo! Nossa! Que trânsito é esse aqui, mano? Movimentação tá muito grande perto do banco! Ó, vamos parar o Civicão aqui! Olha o brilho, né? Que tá o carro! Meu Deus do céu! O reflexo aqui tá estralando nesse modo gráfico! Mas beleza, galera! Vamos iniciar o assalto! Gangue dos families! Que má, né? Chamar a taxa! Deita, 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 deita! Ô, filha da mãe! Reage não! Não reage não! Vamos matar! É pra reagir não! Bora, galera! Rapidão aqui! Coloca a primeira pessoa! Meu Deus! Já tá dando a polícia, mano! Calma aí! Calma aí! Tem que destruir essas câmeras! Mais uma aqui em cima! Tem que ter dinheiro, hein? Se esse bunker aqui não tiver dinheiro, eu tô me lascado! Vai, vai, vai! Cadê o gerente? Qual dos dois? É você? É você? É você? Então vai! Bora, bora! Deixa eu ver a movimentação aqui! Polícia ainda não chegou! Polícia tá demorando pra chegar! Fica de boa isso! Fica de boa! Fica de boa! Deitadinha, quietinha! Vambora! Rápido, rápido, rápido! Mano, eu coloquei pneu à prova de balas, né? Não posso esquecer do pneu à prova de balas! Vai, vai, vai! Vai ligeiro, mano! Vou dar pinote bonito, galera! Bonito! Que eu tô piloto profissional hoje! Eu já tô animado! Nossa, diamantes, hein? Já abriu? Nossa, rápido, rápido, rápido! Passa a mão nesse diamante aí! Passa a mão! Passa a mão! Passa a mão! Cada caixetinha dessa é 6 mil dólares, galera! Nossa, vou ter que dividir pra mais 3 ainda o lucro! Ave Maria! Vai dar nada, galera! 100 dólares? 100 mil dólares? Meu Deus do céu! Deve ter beirado o que aqui? 800 mil reais, né? Se for converter 5 conto, que tal o dólar? Vai, vai, vai! Vamos, 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 vamos! Dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta! Vamos sair pelo fundo, mano! Helicóptero já tá zanzando aqui na porta, galera! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Bora, bora, bora! Tamo com a gangue! Hoje a gente tá com a gangue! Saudade, mano, desses parceiros aqui! E o Guerra de Gangue, só saudades, né, galera? Vai, 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 vai! Nossa! A SWAT, a SWAT, a SWAT! Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Bora, CIVICão! Bora, CIVICão! Olha o speed test, galera! Será que corre? Nossa senhora! Fura o meu pneu, não! Fura o meu pneu, não! 200 por hora já no Civic! Nossa senhora! 213! 213! Tá limitado, galera! Tá limitado! Desce aqui, desce aqui, desce aqui! Mano, eu vou sair numa delegacia ainda! Que sacanagem! Vira, 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 vira! Nossa, as portas tá tudo empenadas já! Ai! Nossa! Vai, 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 vai! O Ulisse é filhado da mãe, galera! Ela deu ré, mano! Nossa, ela preençou meu carro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Que polícia filhada da mãe! Ela acabou imprensando meu carro ali! Tô moscado, tô moscado! Nossa senhora! Vai, vai, vai! Problema é esses helicópteros, né, mano? Ai, caraca! Vai, 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 vai! Nossa, o carro tá arrebaixado, mano! Tá pegando a frente! Mano, eu não tô conseguindo dar pinote, não! Tá difícil! E a neblina tá forte aqui! Ó, galera, agora é a hora, hein? Agora é a hora da pinote aqui, mano! Essa região é boa! Essa região aqui é boa pra dar fuga, filha da mãe! Opa, 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 opa! Eu falei, galera! Aqui é fuga, mano! Helicóptero brotou bem na frente, velho! Que sacanagem! Nossa, aqui é sem saída! Não, não, não! Aqui tem saída! Polícia aqui! Polícia na frente aqui, mano! Sai daí, polícia lazarenta! Olha que polícia lazarenta! Até gaguejei agora! Ô, que polícia lazarenta, viu? O helicóptero parece que foi o helicóptero que me viu! Pô, vai ter que ir lá pro esgoto, velho! Pô, vai ter que ir lá pro esgoto! Mano, e olha que a gente nem trocou tiro com a polícia, velho! Nossa, eu tô tomando tiro demais, rapaziada! Que isso, velho! Meu Deus, mano! Nem sei pra onde mais que eu vou! Descer na primeira aqui, ó! Mano, os helicópteros são dois, galera! É dois cercano, mano! Nossa, sem chance! Galera, sem chance, mano! Vamos ter que apelar pra alguma coisa aí, viu? Que isso, velho! Nossa, mentira que não sobe, velho! Galera, não sobe não, mano! Subiu! Vai, 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 vai! Quase que não sobe ali! Você tá louco? Civicão tá rebaixado demais! Já tem um lugarzinho aqui que a gente pode arriscar ainda a fuga, tá? Ah, a polícia spawnando na frente, velho! Isso é roubado demais! Eu odeio quando a polícia faz isso, galera! Spawna, mano! Ela do nada spawna! Aí fica difícil! Será que rola, galera? Pode rolar, hein? Meu Deus! Mano, fuga mega difícil, velho! Polícia na cola, galera! E atirando, mano! Civicão até que tá correndo bem, tá ligado? Tá uma dirigibilidade boa, não tá difícil de controlar ele Mas essa polícia aqui hoje tá nervosinha, viu? Nossa, mano! Se os caras entrarem aqui, a gente vai fuzilar eles, mano! Mano, o cara vai subir ali, velho! Se subir é bala, polícia! Deu a volta lá atrás! Ó! Eu acho que vai dar pra dar o perdido, hein? Calma! 126 mil dólares, mano! A polícia não achou! E a polícia tá aqui, galera! Ela não entrou no galpão ainda, mano! Eu vou até esperar um pouquinho aqui Enquanto vai sumindo, galera A gente vem aqui, ó! No vehicle options A gente vai dar um fixe no carro Pra dar uma arrumada nele aqui Eu quero fazer o speed test, hein? Dar um clean E a gente vem aqui, ó! O Helter Mano, eu vou colocar um sol aqui Pra tirar essa neblina, tá? E coloco o horário aqui Umas meio-dia Só pra gente ver os detalhes aqui do carro Nossa, a gente deu a fuga Tava uma neblina muito grande Agora vamos saindo Mano, Civicão monstro, tá? Monstro mesmo! Um carro lindo Olha, mano! Até os ledzinhos do farol Tá funcionando Que isso, mano! Que que é isso, galera! Lindo demais! Olha no sol, mano! Ave Maria! E esse vermelho aqui Não é um vermelho comum, né? É um vermelho mais diferenciado Mas vambora! Vamos colocar ele na avenida ali Pra gente fazer o speed test Agora vamos andar devagarzinho Roubamos a grana Polícia aqui, ó! Nem vai ver mais esse Civic Porque agora a gente vai Lá pro interior Vamos sair fora aqui de Los Santos Mano, essa roda casou bem com esse carro Ó, galera! Já chutando a velocidade, né? 220, mano! Que eu acho que vai pegar só isso, infelizmente Olha! Bora! Saindo até fogo do escapamento Bora, galera! Vamos ver quanto que esse carro vai pegar aqui agora E lembrando, hein? O carro tá com quatro pessoas, mano 150 180 190 190 por hora Vai bater 200 Vai bater 200 200 por hora Nossa senhora! Perde controle, não! 217 Ó, 222, hein? 222 225 229 229, galera! Não vai passar disso, mano! Quase 230 km por hora O nosso Civic pegou Tá correndo muito O carro tá espetacular Ó, ó o Unozinho Ó, na descida, hein? Vamos ver na descida agora Eu não posso abater esse carro Cê é louco! Corre demais! Ai, 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 ai! Ai, passei bonito! Civicão 229 km por hora Foi a velocidade máxima dele Cê é louco, galera! Que fuga foi essa, mano? Já era! 229 Ó, o Civicão! Meu Deus! Esse carro tá bonito demais, galera! Mas é isso, gente! Eu vou até parar o carro aqui com a gangue, ó Tem que parar ele aqui com a gangue E desce aí, desce geral Assalto concluído, mano! Tem que dividir a grana aí Pô! Tem mais um, né? Por quatro, galera! Tem que dividir a grana aí pra quatro pessoas ainda Mas tá bom, né? Tinha que ter dado era um milhão Mas tá bom Vou finalizando o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui Lembrando, tá, galera? Desse vídeo aqui Eu não vou escolher nenhum comentário, tá? Porque no vídeo passado aí Da série Modos Já tem um comentário lá Que tá tendo bastante curtida E esse aqui foi eu mesmo Que resolvi trazer, tá? Que é o Civicão, né, mano? O 2023 Civic tá lindo, rapaziada! Mas é isso! Vou finalizando o vídeo Falou E fui!